É muito legal! Parece uma mulher! É muito moleque! Não é muito moleque. Ela não quer sair. É muito moleque. A Ana? A Ana que usa essa folha! Afinal, a gente tem que ir em frente demais. O FAPS! O FAPS! Look at my damage! O FAPS! 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 You got a final kill. O FAPS! Guys can I tell you something? Can I tell you something? Can I tell you something? If I wasn't where I was. That would have been different Because I Eu acho que eu saquei três pontos e eu já saquei de cima, mas então eu saquei um pouco de cac. Isso é um bom play.